Yeah, yeah Brigamos feio, perdemos a linha De cabeça quente eu saio sem olhar pra trás É madrugada, eu te deixei sozinha Fui moleque egoísta, isso não se faz Uh, 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 tô num bar estranho Nem me lembro como eu vim parar aqui Uh, 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 já tá tudo rodando Pelo amor de Deus, vem me tirar daqui Amor, eu já me arrependi Vem me salvar Porque eu tô esquisito, vida eu admito Do jeito que eu tô, é fácil, basta Tô me adiantando, vi suas amigas Com certeza vão querer me entregar Por isso eu tô ligando Não quero mais brigas Vim me salvar Brigamos feio, perdemos a linha De cabeça quente eu saio sem olhar pra trás É madrugada, eu te deixei sozinha Fui moleque egoísta, isso não se faz Uh, 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 tô num bar estranho Nem me lembro como eu vim parar aqui Uh, 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 já tá tudo rodando Pelo amor de Deus, vem me tirar daqui Amor, eu já me arrependi Vem me salvar Porque eu tô esquisito, vida eu admito Do jeito que eu tô, é fácil, basta Eu tô me adiantando, vi suas amigas Com certeza vão querer me entregar Por isso eu tô ligando Não quero mais brigas Vem me salvar Porque eu tô esquisito, vida eu admito Que eu tô, é fácil, basta Tô me adiantando, vi suas amigas Com certeza vão querer me entregar Por isso eu tô ligando Não quero mais brigas Vem me salvar Não quero mais brigas Para de esta waar E nem me salvar Não quero mais brigas バッ